e sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da classificarros esse é uma fiat strada working cabine dupla motor 1.4 flex ano 2011 um carro completo uma picape completa para você que é economia ótimo custo-benefício você pode negociar diretamente com o proprietário acesse nosso site que é você de carro.com lá tem todas as informações o preço você pode simular financiamento e também enviar sua proposta de troca caso tenha um outro veículo ou também financiar nós podemos auxiliar diretamente em nossa loja uma oportunidade para você que busca uma picape de qualidade completa no dia a dia para o trabalho essas rodas são de ferro aro 14 pneus em bom estado essa é uma versão cabine dupla duas portas vejam os detalhes que ela possui também alguns acabamentos diferenciados na parte externa a parte interna todos os detalhes aqui esses capas essa parte similar a couro que você está vendo na verdade são capas do banco os bancos são muito bem conservados inclusive é uma picape completa com vidros elétricos retrovisor com ajuste manual na parte interna e vamos mostrar detalhes aqui da quilometragem pouco mais de 96 mil quilômetros lembrando que é um veículo de particular se você tiver interesse de compra à vista você pode negociar diretamente com o proprietário acessando nosso site que é você de carro.com lá você tem todos os detalhes também pode enviar sua proposta ou então entrar em contato diretamente com o telefone do meu whatsapp do proprietário é um veículo com ar condicionado o ar quente câmbio manual de cinco marchas porta-objetos ou porta-compos na parte central e tomada 12 volts tomada para carregador de celular vamos mostrar detalhes da parte traseira aqui são mais duas posições com apoio encosto de cabeça para os dois ocupantes na parte traseira cinto de três pontos na parte traseira também lembrando que esse carro é para quatro ocupantes ela também conta com alarme e trava elétrica e vou com protetor de caçamba lona marítima completa e muito bem cuidado é para você que busca um veículo para o trabalho ou para o lazer seu veículo de qualidade lembrando que você pode também agendar uma visita diretamente com o proprietário aqui em nossa loja em campinas na rua carolina florence 410 no Guanabara nosso telefone é 19 32436665 caso precise de algum auxílio de nossos consultores para negociação venha fazer o melhor negócio essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos de que vi faz pessoalmente se inscreva e de nós